É dom, é raiz, é verdade, ter identidade é arte do povo, do povo O tempo envelhece, o samba permanece novo É dom, é raiz, é verdade, ter identidade é arte do povo, do povo O tempo envelhece, o samba permanece novo O tempo envelhece, o samba permanece novo É, eu acho que estou brilhando um pouquinho aqui, vou ter que botar um álbum. O meu pai é músico, né, o meu pai ele é a minha referência central do que o samba significa. A vida foi me levando para achar o que seria, entendeu? Às vezes passa batido a família ser sustentada na base do samba, na base da música, ela perde um pouco do seu lirismo, da coisa lúdica, da coisa distante, da coisa do artista, quando aquilo é parte do cotidiano de uma casa, entendeu? Aquilo tem reuniões sobre o samba, tem que ir no estúdio ver meu pai, tem que esperar não sei o que chegar, porque não sei o que está indo lá em casa, porra, então o samba se tornou muito mais cotidiano da minha vida do que uma coisa distante, né, e quando eu resolvi que isso também fizesse parte da minha vida e da minha carreira, do meu destino assim profissional e moral também, né cara, porque o samba além de ser um ritmo musical, de ser uma referência em outros países de uma coisa brasileira, tem muita gente que vive isso na prática e vive essa poesia e esse lirismo na prática, então por muitas vezes isso pode parecer que fica ofuscado pela praticidade que isso tem, né cara, porque a gente está ali, porra, está conversando com pessoas que são reconhecidas pelo Brasil inteiro como grandes ícones dessa filosofia, como grandes expoentes, como grandes, como distantes assim, e isso pra mim sempre foi uma coisa próxima, não me vangloriando, dizendo que se é melhor ou pior, mas o samba pra mim foi uma filosofia prática de vida muito próxima, eu não sei discernei o que é o samba sem dizer o que é, que sempre foi a minha vida, que sempre foi próximo, que sempre foi com os amigos que eu fui conquistando durante esses anos todos, durante a minha vontade de ir pra rua, conhecer outros samba, outras pessoas, outros lugares, então na verdade parece que o samba sempre foi o que estava meio que escrito pra mim, assim, parece que foi um, pra mim é a síntese de um estilo de vida, na verdade. Meu vida é meu pai maluco, meu pai pica, musicalmente meu pai é uma referência do caramba, apesar de eu não ser nem um pouco acadêmico e cabeção de ter estudado como ele já estudou, eu sei analisar quando a gente trabalha junto as coisas que ele fez com quase que um arranjo gourmet, assim, não é aquele arranjo de nugget, tá ligado, é aquele arranjo, é arranjo confitado no azeite de oliva, bonitão, aquele que foi preparado direitinho, bacalhau bem de salgado, não é aquela coisa, aquele bolinho de batatalhau, é aquele bacalhau que o cara vai apresentar e não vai ter erro, que vai, e que vai levar o cara pra ter uma experiência naquilo ali muito importante, entendeu. Fora isso, eu admiro muito os que vieram antes de mim, porra, eu sou apaixonado pela dona Ivone Lara também, não só pela qualidade musical dela, mas por ela ter sido muito generosa comigo, de ter me dado um pouquinho de confiança de fazer uma musiquinha comigo lá, algumas musiquinhas, né, de ter me permitido ir na casa dela e ter me permitido ouvir toneladas de história dela, assim como o Zé Catimba também foi um cara muito importante na minha formação musical e profissional de homem-irmão. Não, isso aí tá errado, cara, não é assim que se faz, não. Porra, fora isso, tem pessoas que, porra, seu Wilson Moreira, né, cara, e essa admiração é próxima, assim, porque essas pessoas que são meus ídolos, elas frequentavam a minha casa, elas tinham uma relação direta com meu pai de trabalho, de amizade, de cumplicidade, de viajarem juntos e trabalharem, então, são meus ídolos porque são fodas artisticamente, mas também muito generosos comigo, muito, muito permissivos, muito, muito, entendem muito que essa minha vontade mais jovem do que a deles de prosseguir e admirar o que eles fazem, entendeu? Fora isso, porra, o João Nogueira, o Milton Banana, pessoas que, o Omig Neto, o próprio Arlindo, porra, o cara que eu acho foda, é isso, né, o Paulinho da Viola, mas aí fica mais, fica mais distante, assim, eu acho que os meus ídolos são os que me transmitiram um pouco de calor de volta, assim. Pra acabar com essa tristeza, preciso de um samba onde eu me reconheça, pra acabar com a desventura, um samba que cura as loucuras da minha cabeça, pra acabar com essa tristeza, preciso de um samba onde eu me reconheça, pra acabar com a desventura, um samba que cura as loucuras da minha cabeça, tem que ser bonito o samba, pra esquecer, coração aflito por não ter você, tem que ser bonito o samba, pra esquecer, coração aflito por não ter você, pra todo mundo cantar, toda cidade ouvir, se alguém quiser batucar, meu samba então vai sorrir, e eu não vou te procurar, vou dar um tempo pra mim, o samba chega e a dor tem fim, só pra acabar com essa tristeza, pra acabar com essa tristeza, preciso de um samba onde eu me reconheça, tempo para acabar com essa tristeza, você tem que ser bonito o samba para esquecer, coração Coração aflito por não ter você Tem que ser bonito o samba pra esquecer Coração aflito por não ter você Pra todo mundo cantar Toda cidade ouvir Se alguém quiser batucar Meu samba então vai sorrir Eu não vou te procurar Vou dar um tempo pra mim O samba chega e a dor tem fim Eu não vou te procurar Vou dar um tempo pra mim O samba chega e a dor tem fim Eu não vou te procurar Vou dar um tempo pra mim O samba chega e a cruz tem fim Opa, parceria com o Leandro Fragonese Ficou quente, mas eu bebo A raiz é a verdade, a identidade é a arte do povo O tempo envelhece e o samba permanece novo O tempo envelhece e o samba permanece novo